Que dia lindo, galera. Olha isso. Sol. Céu azul. Mas não é lindo esse meu pé. Parece um alienígena. Olha o tamanho do meu dedão. Parece um planeta de tão grande que é meu dedão. Bom, gente. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve aqui no canal porque a gente está quase chegando a 10 milhões de inscritos. Não custa nada você se inscrever. É só baixar a tela e se inscrever. É tão fácil. É de graça. E me ajuda muito. Mano, para quem não está ligado, eu estou aqui em Miami, na Flórida. Já vai fazer dois meses que eu estou viajando longe de casa. E hoje aqui em Miami vai rolar um dos maiores eventos de carro da Flórida inteira. É um evento bem eficiente. Onde as pessoas estão indo e o ingresso é basicamente alguma coisa para ajudar alguma criança carente. Acabou de voltar às escolas aqui nos EUA. E tem muita criança que não tem grana para comprar material escolar. Então as pessoas estão fazendo arrecadação para providenciar material escolar e alimento para essas crianças carentes. E esse basicamente é o ingresso, é a entrada para esse evento. Eu fiquei sabendo por um amigo meu que mora aqui na Flórida e que é um dos maiores eventos de todos aqui na Flórida de super carro. Então a gente está esperando Lamborghini, Ferrari, McLaren, Pagani, Bugatti e todo tipo de carro. Vocês estão ligados, meus amigos, porque a coisa que eu mais amo na vida é carro. Eu entendo tudo de carro. E se você não conhece, se você não entende, pode ficar tranquilo que você vai entender. Porque eu vou explicar tudo para vocês cada carro, falar cada nome. É legal que vocês fiquem sabendo. E para quem gosta desse tema, já prepare a pipoca. Eu suplico que esse vídeo vai ser longo. E vai ser um dia incrível. Eu vou levar vocês juntos comigo para acompanhar. Então é isso aí. Eu vou tomar um banho agora. Já deixa o like no vídeo. Daqui a pouco a gente está saindo. Acordamos 8 horas da manhã aqui. O que é que é esse? É um corvo? Será? É um corvo. Se inscreve no meu canal. Você falou em pipoca. Olha. Agora eu estou menos frio. Porque a gente não fica bonito. A gente fica menos frio. Eu achei que eu ia sozinho nesse evento. Mas a gata decidiu me acompanhar. Eu fiquei muito feliz com isso. Né, gata? Oi, neném. Oi. Você vai no evento de carro comigo, vida? Vou. Você está ansiosa? Não está, né? Não. Você não gosta, amor? Eu gosto. Eu gosto. É normal. É igual eu, né? É, é igual você. Ok. Eu vou te acompanhar. Beleza. Então a gente vai, antes de chegar lá, a gente vai passar a pegar um cafezinho ali no Publix. Tá. E a gente vai. Você quer que eu vá pegar o café enquanto você está se arrumando? Sim. Vai demorar muito? Mais ou menos. Mais quanto tempo? Ah, eu vou começar a me maquiar. Mais uns 10 minutinhos? Eu acho que você poderia esperar, então. Não. Se for 10 minutos é o tempo de eu lá pegar o café e voltar. Não pode ir. Tá bom? Uma mulher demora para se arrumar, passar maquiagem, não sei o quê. Eu já vou fazer o quê? Já vou adiantando o processo. Vou lá comprar o café. Porque aqui de lei a gente todo dia de manhã toma um cafezinho, né? Para acordar, dar uma despertada e tal. Então aqui está a minha carteira. Aqui está a minha chave. Mano, pensa como fica quente os carros aqui, galera. Nossa senhora, velho. Porque o carro fica aqui, ó. No sol, né? Tipo, tem o do Caio ali, né? E aí lá na garagem fica a Lamborghini dele. E a gente deixa o nosso carro aqui fora, né? Medos mortais. E aí o carro fica torrando, velho. Fica pegando só o dia inteiro, mano. Dá mó dó, velho. Enfim, vamos lá pegar o cafezinho então no mercadinho. E aí a gente vai voltar aqui pegar a Bia. E aí partiu o evento de carro. Vai ser incrível, galera. Vai ser top. Eu sou apaixonado por carro. E vou levar vocês junto comigo. Família. Família, para quem não sabe, eu faço live todos os dias, tá? GTRP lá na Buia. Então me segue buia.live barra João Caetano. Tem live de GTA lá. Sempre coloco sorteio de prêmios. Muitas coisas legais. E é isso. Ó, assim é o condomínio aqui, galera. Que bonitinho. Todas as casas são todas iguais, tá? Todas as casas tem carrão, né? De lei. Tem umas casas que tem Lamborghini, McLaren e tal. Ó, essa aqui tem três carros. Toda garagem tem dois, três carros, né? Ó, tudo lindo. O dia aqui, galera, na Flórida e Miami é todo dia assim, tá? Todo dia sol e tempo aberto. É incrível, velho. Como os dias são lindos aqui. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço, Deus, porque hoje eu acordei, Deus, porque eu tô bem, Senhor. Às vezes a gente esquece de agradecer, meu Pai, sobre essas coisas tão simples, né, gente? Mas não pode deixar de agradecer, porque tem pessoas que estão, cara, no hospital agora, internadas. Tem pessoas que estão no hospital agora com alguns dias de vida e nós acordamos e estamos bem. Então, glória a Deus por isso. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde, Senhor, que essa é a maior riqueza que eu tenho. Senhor, continue, Pai, me dando saúde, me dando paz, Deus, porque dinheiro e essas coisas são bons, mas a gente consegue, Deus. Só que sem saúde não adianta. Então, agradeço, meu Deus, pela minha saúde, oro pela vida dessa pessoa que tá me assistindo agora, Pai. Se ela tá passando por alguma dificuldade na casa dela, seja financeira, meu Deus, seja na questão da saúde também. Eu oro pra que o Senhor hoje eu possa curar essa pessoa, que o Senhor possa entrar na casa dessa pessoa, Senhor. Restaurar a saúde dela, abrir portas de empregos, Deus. Se essa pessoa, Deus, tá sentindo falta de um pai, de uma mãe, de um amor paternal. Se os pais estão se separando, Pai, eu peço que o Senhor possa confortar o coração dessa criança, Deus. Sabemos que nada acontece, Deus, sem a tua permissão, Pai. Então, se isso acontecer o que o Senhor Deus permitiu, que o Senhor possa colocar paz no coração dessa criança, meu Deus. Que o Senhor possa aproximar essa criança dos pais dela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? É isso. Chegamos no mercado. Família, pra quem nunca veio nos EUA, todo lugarzinho aqui é assim, né? Tem meio que um condomíniozinho de coisas. Então, você nunca vai achar só um Publix no meio do nada, não. Tem um Publix, aí tem uma TJ Maxx, aí tem uma barbearia, aí tem um banco, aí tem um lugar de Iphone. É doido, tá ligado? É doido mesmo. É muito top aqui. As coisas são pertinho e tal. Olha a loja de suplementos, né? Que eu faço academia. Eu sou forte, então eu estou sempre comprando suplementos. Sim, tá bom. Aqui é o Publix. Vamos estacionar nosso carro aqui. Opa, saiu um ar que é lá que eu vou colocar. Tem várias vagas aqui, né? Eita, carro legal, hein, chefe? Parabéns. Show! Encostamos o nosso carro. E agora a gente vai lá no Publix para mostrar para vocês pegando um café. Eu não tomava café, galera, até o início desse ano. Vocês acreditam, mano? Eu não tomava café de jeito nenhum. Eu era o cara contra café, tá ligado? Mas depois que eu tomei café por uns dias e eu vi o quanto o café ajuda a você despertar, a você acordar, tá ligado? Você acorda com mais energia, mano. Eu, como eu trabalho muito, eu sempre acordava muito cansado, porque ia dormir tarde, acordava cedo, sempre acordava muito cansado. E aí eu comecei a tomar um cafezinho de manhã e comecei a acordar melhor, velho. Melhor coisa que eu já fiz na vida. Você tá doido? Então, olha isso, ó. Publix, 9 horas da manhã de um sábado. Hoje a gente vai fazer bastante coisa e eu vou mostrar tudo para vocês. Então já se inscreve no canal e let's go! Entramos aqui no mercado e aí você vai lá, ó, naquela padariazinha. Todo Publix é igual, tá, galera? Independente do lugar que você for, vai ser tudo igual. Tipo, tudo igual, tá ligado? Os lugares e tal. Você vem aqui, ó, que tem uma maquininha de café ali. E aí você espera aqui você ser atendido. Se você quiser também já tomar coca de manhã, você pode, né? O americano é doido e faz isso. Eu não sou, eu quero ter minha saúde boa. Aí você espera aqui, a mulher vem te atender e vai pegar um cafezinho ali pra você. É 2 dólares o copo de café. É caro, tá ligado? É caro porque, tipo, você paga... Pra nós, brasileiros, é caro. Porque a gente converte e dá 10 reais por copo de café, é muito caro. Mas, pros americanos é 2 reais, então é muito baratinho, tá ligado? Porque café é bom, hein? Café é bom, velho, tá ligado? Vai ficar uma delícia, velho. Se eu me esperasse atendido aqui, já volto. Tá fazendo meu cafezinho, velho. Obrigado, velho. Obrigado. Amor, nosso café já tá no carro. Eu te ajudo. Você quer uma ajudinha, amor? Sim. Eita, caramba, peraí que eu vou cortar. Amor, cuidado. Calma aí. Eita, caramba. Pronto. Não, o que é isso? Vamos, então? Vamos. Vamos, neném. É assim, galera. Toda vez. A gente tem que ficar esperando e esperando e esperando. Aí quando você acha que vai, não pode. Tem que esperar e esperar. Tem que ter paciência, galera. Não adianta. Esperar e esperar. Esperar mais um pouquinho. Veja, eu fui lá no mercado. Peguei o café. Fiquei aqui no carro vendo vídeo no YouTube. E não terminou. Mas enfim, estamos aqui. Agora ela tá gata, pelo menos, né? Não é que ela não tivesse. Mas ela dá pra inventar o gato, né? Minha gata. Você arrumou pra mim, né? Certeza, galera. Não adianta... Pode ficar reclamando e a mulher ficar também se arrumando. Porque ela se arruma pra você, entendeu? Então para de ficar reclamando. Porque essa gata quer ficar gata pra você, entendeu? Vamos esperar ela voltar agora então e partir o evento de carro finalmente. Esse vídeo aqui eu tô enrolando pra caramba, né? Deixa eu tomar esse cafézinho aqui, velho. Aqui, ó. Café com leite. Parece que só tem leite aqui dentro, velho. Não, 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 não. Que delícia. É bom demais. Aê! Finalmente estamos indo. Uhul. Eu tava falando, amor, para os homens que estão assistindo esse vídeo aqui não ficarem reclamando, né, amor? Da mulher ficar se arrumando, ficando bonita. Porque às vezes a mulher tá ficando bonita pra eles, né? Mas é verdade. E aí o cara vai lá e fica brigando com a mulher, né, amor? É verdade. É verdade. Você não briga com isso. Ele não briga nunca. É. Não briga mesmo. Eu não brigo, né? Eu só falo assim, vamos, amor, tá pronto? Mas eu não brigo. Não, é. Você só falou. É. Porque às vezes demora bastante, né? Não tanto, amor. Eu ainda sou rápida. É? Você acha? Eu sou. Aqui eu fiz o babyliss. Eu fiz o babyliss. Ah, entendi. Eu fiz o babyliss. Você botou o roubo pra tirar a mão fora. Certo? Eu sei. Eu sei. Você sai arrumado assim. É. E a gente tá indo pro evento de carro, né? Então um lugar bonito lá eu tenho certeza que não vai faltar. É. Deve fazer umas fotos. Inclusive até eu quero tirar uma foto. Mas como é que eu não tô com a minha roupa daí? De foto de carro, né? É um monocromático. É um monocromático. Se for que é carro, vai pra... Olha, a gente tá todo dia acordando e indo para a academia. Hoje a gente não foi, né, amor? A gente não foi. Mas porque também, né, a gente tá indo pro evento que é cedo. Mas depois que a gente voltar à tarde a gente pode ir. Sem problema. Tem que ser tipo fazer um esteirinho. Porque você tem preguiça, né, amor? Esteira eu tenho preguiça. Eu prefiro. Mas é mesmo. Olha, galera. Aqui, olha. Nos Estados Unidos. Azul, tamanho da azul. Uma, duas, três, quatro faixas. E todas são assim, normalmente. São quatro faixas. E aí o trânsito flui. No Brasil é uma ida e uma de volta. É ali. Uhum. Meio trânsito assim, ó. E o medo também. É o que... É. É. Ó. Está com pressa. Esse ali, galera. Se a polícia ver ele correndo a essa velocidade, para na hora. Se ele estiver acima de 100 milhas, ele é preso. Não pode acima de 100 milhas. Prontinho, galera. Chegamos aqui no local do evento. A gente estacionou nosso carrinho aqui, né? Nosso carrinho humilde. No estacionamento de carros normais. Nossa. Olha só. Está passando. Está passando o carrão. Mas ainda não é os carrão que vão ter, amor. Olha. A Bia sabe, galera, que quando é com relação a carro eu fico parecendo uma criança, né, amor? Não. É verdade. É igual a loja de roupa. É. A Bia em loja de roupa fica parecendo um neném. Uma loja de bolsa, né? É. Eu em coisas de carro e loja de carro eu fico parecendo uma criança por 10 anos. Mas isso é bom, galera. A gente tem um hobby. A gente tem uma paixão, né, cara? Que a gente gosta. Que deixa a gente feliz. E a Bia sabe que eu gosto muito. Por isso que ela me acompanhou. Também eu já acompanhei várias vezes comprando roupa, né? Então... Se você não viesse hoje eu ia ficar bem chateado. É verdade. Então é isso. O dia está lindo. O clima está ensolarado. E vamos... Cervejinha e churrasco. Cervejinha e churrasco. Hum... Hum... Saudades de um churrasco aqui no Brasil com a família, hein? Nossa. Muito bom, hein? Caramba. É verdade. Olha, já saiu uma galardo, né? Mas a galardo é uma galardinha. É uma Lamborghini 2008. É. É mais antiga. A gente vai chegar na parte das naves. As naves. Tudo bem. É uma Lamborghini, né? Por mais que seja mais antiga. É uma Lamborghini. É uma Lamborghini, né? Entendeu? Bom, olha. O evento está lá na frente, galera. Olha. As pessoas estão para lá. Mas tem uma M3 aqui, velho. Olha essa M3. Essa M3 está bonita, hein? Eu acho que ela não é uma competition. Ele só colocou... É... O... O competition ali embaixo. Um adesivo. Mas ela não é uma M3 competition. É só o adesivo que ele colocou. Caramba, cara. Está bonita, hein? Caramba. Olha isso, amor. Vem cá. Tem 300 nudes. Olha aqui, olha. Tem... Eu acho que você tomei um susto, velho. Eita... Olha o susto, velho. Eu te avisei. Mas eu não me liguei. Nossa, até... Nossa, velho. É uma máscara, galera. Olha a pessoa. Corvette dos Novos, galera. Corvette C8. Essa aqui, galera, é os carros. Para você ter uma ideia. Isso aqui é os carros da galera que vêm só prestigiar o evento. Os carros de verdade estão ali na frente, amor. E é ali que a gente vai tomar o choque. É o carro dessa cor. Verde? Aham. Ford GT. Mustang. Não, não é esse. Mas é um carro dessa cor. Você já sabe. Sim, eu sei qual é. Olha. Tem uma galera meio louca aqui. Olha o cara que o cara fez no carro dele ali. Meu Deus. Olha aquela pintura. Nossa, essa Porsche é antiga, cara. Meu amigo. Olha o que o cara fez na Mercedes dele. E pior que é a V8 Biturba. Eu acho que é uma C63. Caraca, tem coisa diferente. Olha a do Naruto. GTR. Amor, vem para cá. Começou, amor. GTR ali. Acabou de passar um GTR. Tem uma AMG. Olha que lindo aquele ali. GT. Agora... Meu Deus. Amor do céu. S90 Stradale. Esse carro é 7 milhões do Brasil. Caraca. SF90 Stradale, família. Eu acho mais bonito até agora. SF90 Stradale. Não, não é esse, amor. Esse é um AMG... É um AMG GTS. É muito simples. Agora... Isso aqui... É SF90 Stradale. É 2020 esse carro. Olha isso, velho. Meu amigo. Caramba. Caramba. Olha isso, velho. Uma Ferrari Roma do lado. Caraca. Meu amigo. Jesus amado. Esses são os dois carros mais caros do evento. Vamos ver pra lá. Mas aqui começou, galera. Eu vou mostrar tudo. Olha quanta Ferrari ali. Meu Deus, mano. Eu estou começando a pirar, família. Já está me dando uma treca aqui. Caramba. Caraca. Até essa... Olha quanta Ferrari. Olha... Ah, agora aqui é o Gui, ó. E aí, o cara botou... O colô do que te pegou. Sai água de trás do motor. Olha o motor no mundo, velho. Eu não sei falar, mas ele fez todo o vidro. Eu não vou mostrar isso. Deve ser alguma coisa pra resfriar o motor. Não é possível. Porque o motor da Lamborghini é atrás. Olha esse Dodge Viper, família. Isso aqui é raro, hein? No... Nossa. Esse é muito raro. Mas vamos lá. Vamos de coisas mais tranquilas. Ferrarizinha. 488 GTB. Temos mais uma Ferrarizinha aqui do lado. Todas muito lindas. Olha quanta Ferrari, família. Muita, muita Ferrari. Eu não sei nem explicar, velho. F430. Essa aqui é uma F12. Não é uma F12, não. Estou falando bosta. Essa é uma A812. 812. Eita, mais uma F430. F12 Berlinetta. Várias 812. 488 pistas ali na frente. Esse é o meu carro dos sonhos, família. O top sonho da vida é uma 488 pista. Olha esse carro, família. Jesus Cristo, mano. Esse é, com certeza, o meu carro top dos sonhos da vida. Ele é muito caro. 488 pista e 450 Speciali lá na frente. Olha esse carro. Jesus Cristo, mano. Isso aqui é de... Oh, Deus. Sou eu de novo. Deus, sou eu de novo. Olha a quantidade de Lamborghini, velho. Que isso. Olha isso, cara. Lamborghini até não querer mais. Caramba. Caramba, tem uma 675LT. Olha, amor. Meu carro dos sonhos, vem cá. Quer dizer, é porque eu falei que esse amarelo é meu carro dos sonhos, né? Que é uma 488 pista. Top sonho, assim, dos mais e dos mais. Mas, tipo, o que eu acho que eu tenho certeza que eu vou chegar um dia. Porque aquela lá é muito cara, né? Muito cara mesmo. Mas nesse carro um dia eu vou chegar. GT3 RS. GT3 RS. Não dessa cor. É esse aqui, amor. Nossa, bonito, hein? Bonito, né? Caramba. Esse carro é animal. Você tá ligado com o rumbo desse carro, velho? Nossa, bonito. Lamborghini Ultra tem pra caramba. Mas, velho, tem stand da Lamborghini lá. Vamos ver? Caramba. Caramba. Galera, é muito carro, velho. Isso aqui, o que tem aqui deve ser o tanto de carro que tem no Brasil de super carro, velho. Meu Deus, também. Porque aqui, galera, querendo ou não, é muito mais barato, né? Tipo, uma Lamborghini Aventador SVJ, por exemplo. Vou mostrar, vou dar um exemplo. Uma SVJ. Cadê? Deixa eu achar uma SVJ aqui. Deve ter aqui em algum lugar. Nossa, uma STO, velho. Jesus amado. Meu Deus, é muito caro, mano. Enfim, uma Lamborghini Aventador SVJ, no Brasil, você paga R$7 milhões. Aqui você paga R$600 mil. Por isso que aqui tem muito mais, velho. Entendeu? Olha essa STO. Caramba, mano. Isso que vocês acabaram de ver é só uma parte do evento, tá? Tem outro lado lá ainda. Que devem ser outros tipos de carros. A gente vai passar para o outro lado. Mas está muito calor, galera. Está realmente, assim, muito quente. Cara, esse carro está lindo, velho. Que pena que está sujo, mano. Cara, deu uma leve rebaixada. Mudou o jogo de rodas. Isso aqui está muito sujo, velho. Será que isso é da cor? Eu acho que isso é da cor, galera. Olha, está lá atrás. E está aqui também. Deve ser do REC. Eita. Esse é um... Esqueci o nome. Aston Martin. Cara, é muito carro, mano. Mais um GT3 ES. Esse vermelhão aqui, mano. Gostou? Entra, né? Caramba. Uma Ferrari... FF e o GT4 Lusso. Dos Vingadores. Capitão América, na verdade. E aqui tem mais um lado de carro. É, os mais especiais, pelo jeito, estão para lá. Não, ali tem bastante Porsche. Quero ver esse Porsche. Caramba. Skyline. Ah, não. Esse é um Supra. Toyota Supra. Aventador SV. Tirei uma foto. Tinha um inscrito aí. Sério? Sim. Amor, e esse carro aqui? Esse é o R8, amor. Uau. Que lindo. Esse é o Audi R8. Família, dá um spoiler. Estou quase comprando um carro desse no Brasil. Mas não assim. O meu é branco. O branco é mais bonito. Sim. GT3 ES. Vários GT3 ES. GT3. Olha uma Karma GT4. Essa é raridade também. Olha a Turbo S 992, cara. Olha a Porsche. Mais uma Turbo S. Olha a GTR até não querer mais. GTR, 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 GTR lá na frente. Diferente essa Turbo S. Lotus R8 vermelho. Aquele também é uma opção para comprar no Brasil. Melhor é bonito, hein? Esse carro, galera. Esse é muito top. GT3. Ele realmente é um carro pequeno, amor. Você quer ir, meu amor? Eu quero. Está muito quente, né? Deixa eu passar por lá e a gente vai. Realmente, galera. Eu adoro. Porque, primeiro, está muito calor. Imagina você passar calor para caramba. Uma coisa que você nem gosta tanto, tá ligado? Não é legal. Mas deu para ver a gente vir aqui conhecer os carros. Nossa, essa Turbo S está diferente, hein? O cara fez um rap diferentão. Eu quero ver aquela 992 Turbo S ali na frente. Turbo S 2020. 992, para quem não sabe, é o modelo do carro. Os 992 são carros a partir de 2020. O meu é 992. O meu é 992. O que eu tenho no Brasil é 992. É. Mas é uma Turbo S 992 que eu nunca tinha visto. Você liga. Turbo S 992. Parabéns, chefe. Que bonito para caramba, cara. Turbo S. Turbo S. E é isso, família. É isso. Então é isso, galera. Esse foi um evento de carros muito top. Um evento desse no Brasil é muito difícil. Muito difícil mesmo. Acho que tem só um no Brasil que é o Motor Grid. Só que não é para todo mundo ter acesso livre igual aqui. É um negócio bem exclusivo. Então é um privilégio poder vir em um evento assim desse. Ver os carros e tal. Mas realmente está muito quente. Muito calor mesmo. Vocês não fazem ideia. Deve estar uns 40 graus. Estou suando aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe muito like. Vocês sabem que isso me ajuda muito. Não se esquece de se inscrever no canal também. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Hoje é sábado. A gente vai para casa agora. Vai na piscina. Não precisa de calor aqui na piscina. Meu Deus. Porque esse calor é só uma piscina que eu quero. É isso, galera. Um beijo. Se inscreve no canal. É vídeo novo todo dia. Vamos chegar a 10 milhões de inscritos. É isso aí. Um beijo. E a gente se vê amanhã. Fui. Tchau. 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 Tchau.